Eu quero pedir para que você abra a tua palavra no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 23, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Tu dizes, disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum, insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobre maneiras se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, apresentaste-me este homem como agitador do povo. Mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. Nem tão pouco Herodes, pois Nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, Fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou, Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por sua causa, Da sedição e de homicídio, A quem eles pediam. E quanto a Jesus entregou a vontade deles. Amém? Irmãos, essa história é o ponto culminante do ministério de Jesus. Nós vimos aqui a história onde Jesus é levado, não é? Para ser julgado. Para ser condenado. Vemos aqui o pano de fundo. O primeiro ato dessa história. Quando nós lemos essa história, Nós observamos apenas a história de Jesus. O ato em si acontecendo neste momento. E é interessante que, ao lermos isso, Nos remete justamente à história de Jesus. Não é? Existe uma história, Que eu achei ela muito interessante. De um pastor chamado Richard. Esse pastor conta que, ao pregar sobre este texto, Foi levado a entender uma coisa em sua vida e aplicá-la. Porque ele tinha passado por uma experiência. E ele quis passar essa experiência para o seu povo. Diz este pastor que, em um dado momento de sua vida, Ele vivia com a sua mãe, com a sua família, Ali na sua casa, em um quintal. E na casa vizinha, separada apenas por uma cerca, Havia um homem que plantava maçãs. Ou seja, existiam belos pés de maçãs. Certo dia, ele então, Pega e atravessa a cerca, E vai e colhe as maçãs. E leva para casa. A mãe então, percebendo isso, E vendo, Chamou, Fala, meu filho, vem aqui. Você está vendo o que eu tenho em minha mão? O filho responde, sim mãe. É uma vara verde. Pois é. Então, da próxima vez que você, Pular essa cerca e pegar maçã, Eu te castigarei, Cinco vezes. E assim se deu. O pastor continua contando, Que os dias se passaram, Semanas se passaram, E ele vendo aquelas maçãs, Cada dia mais, mais vistosas. As maçãs pareciam muito boas para comer, Estavam cada vez mais vermelhas. Ele então não resiste, E em um dado momento, Onde ele pensa que a mãe não está vendo, Ele pula a cerca, Só que ao invés de colher maçãs, Ele então aproveita para comê-las ele mesmo, E saciar-se. Ao retornar, Ele não esperava que a mãe, Tivesse visto, Então a mãe disse, Olha meu filho, Vem aqui. Segurando numa das mãos, Uma vara verde, O filho já apavorado, Já começa a suplicar para o socorro, Mãe, me perdoa, Me perdoa, Pelaquilo que fiz, A mãe diz ao seu filho, Não dá, Não posso lhe perdoar, Mas mãe, Eu estou errado, Então me perdoa, Eu não farei mais isto, Estou arrependido, A mãe diz ao seu filho, Não tem como, Porque fiz uma promessa, E eu tenho que cumprir essa promessa, E essa promessa se torna lei, O filho então, Começa a chorar, Começa a prantear para a sua mãe, Tentando se livrar, A mãe então disse para o filho, Você não quer ser castigado? O filho diz, Não mãe, Eu não quero ser castigado, A mãe então, Pega o filho com uma das mãos, As mãos do filho entre as suas mãos, Entrega na mão dele uma vara, E diz para o filho, Há um modo então, De você não ser castigado, O filho então, Com lágrimas chorando, Fale mãe, Eu não quero ser castigado, A mãe diz então, Por amor a você, E que mãe, Vendo um filho chorar, Não se comove, Com a dor do seu filho, A mãe diz para o seu filho, Então toma, Você vai bater, Eu vou apanhar por você, O castigo então, Vai cair sobre mim, O filho então, Começa a observar, O choro que era apenas, Pelos olhos, Começa agora, A ser chorado pelo coração, Agora ele estava realmente, Sentindo aquilo, Naquele momento, A circunstância, A mãe não tinha culpa, Alguma do que tinha acontecido, Mas ela por amor ao filho, Então resolve, Ser castigada por ele, Porque a lei diz que, O salário do pecado, É a morte, Então pela lei, Nós temos que ser castigados, Esta é a história irmãos, De que quando ele vê a mãe, Ele então diz, A mãe, Mãe me perdoa, Eu não vou castigá-la, Não tenho coragem, De castigá-la, Irmãos, O que que isso nos traz, Nos remete a este texto, Aonde aqui, Se você olhar, Pela primeira instância, Você vai ver, Jesus fazendo isso, Jesus dizendo, Aquele homem, Que não iria mais, Deixá-lo morrer, Que iria morrer por ele, Aquele homem, Era eu, Aquele homem, Era você, Jesus então, Entra na vida deste homem, Olhando para o texto, Você vê, Em primeiro grau, A morte de Jesus, Mas eu quero trazer, A luz da palavra, Na sua vida de hoje, Irmãos, A questão de um homem, Que mal aparece, Um homem, Cuja personagem, Aparece por algum período, De tempo, Mas esse homem, Tinha uma história, E eu quero falar, Sobre a história, Atrás de uma outra história, O título da mensagem, De hoje, É convertido, Por um olhar, Convertido, Por um olhar, O pano de fundo, Que se dá, Através de um homem, Chamado Barrabás, Como disse, Um homem, Pouco pregado, Nos púlpitos, E nossas igrejas, Para falar a verdade, Eu não me lembro, De ninguém pregar, Sobre Barrabás, Ninguém pregar, Sobre esse salteador, Que a primeira vista, Para nós, É um assassino, Um homem cruel, Bárbaro, Um terrorista, Daquela época, Que tocava, Realmente, Terror, Só que, Ele existia, Tinha uma história, Por trás, Quem era, Barrabás? Talvez, Você pode, Se identificar, Com esse homem, Barrabás, Em aramaico, Significa, Bar, Abás, Bar, Significa, Filho de, Abás, É, Filho de pai, Pai, Papaizinho, Era, Filho de um grande homem, Chamado, Rabás, Por isso, Ele era, Bar, Rabás, Filho de, Rabás, Era um homem, Que, No sua, Juventude, Começou a trabalhar, Ele era, Remador de botes, Num dado momento, Das circunstâncias, Do império, Aonde o império romano, Então, Tomava conta, Ali, Reinava, Estava difícil, Barrabás, Então, Não conseguia, Pagar os impostos, Ou seja, O imposto, Era muito alto, O império romano, Então, Algumas vezes, Iam cobrá-lo, E como ele, Não conseguia pagar, Ele era, Preso, Batiam-no, Surravam-no, Torturavam-no, E devolviam ele, Para trabalhar, Para pagar o imposto, Que era devido a Roma, Ao império romano, Mas, Barrabás, Pelas circunstâncias, Como eu disse, Não conseguia pagar, Então, O império romano, Vai, E recolhe, O barco, A único, Meio, De sobrevivência, Daquele homem, E ele, Então, Fica sem, A provisão, Sem trabalho, É aquilo, Que ele conseguia fazer, Aquilo, Que ele sabia fazer, Então, Ele se torna, Um homem revoltoso, Revolta com a situação, De que ele estava vivendo, Barrabás, Então, Passa a, Andar, Ele foge, E, Ele conhece alguns homens, Também, Muito maus, Homens sanguinários, E eles se juntam, A esses homens, E eles começam, Então, A roubar, A atacar, Para poder, Pegar dinheiro, Para poder se sustentar, Mas aquilo, Então, A cada vez mais, Começa a ficar, Mais difícil, Barrabás, Aquele homem, Que nessa história, No momento, Que ele começa, A essa, História dele, Há uma outra história, Paralela, Que era a história de Jesus, Contam alguns, Livros apócrifos, Alguns historiadores, De que, No momento em que, Jesus estava, Fazendo as suas curas, Barrabás, Também estava, Fazendo, Roubando, Só que, Barrabás, De longe, Dizem os apócrifos, Que ele também, Observava aquilo, Que Jesus fazia, Porque Jesus, Era muito conhecido, Os milagres, De Jesus, Estavam acontecendo, Não é? Então, Eles falavam, Ou seja, Um falava para o outro, Então, Ali naquela região, Todos já estavam sabendo, Nós sabemos, O fundo de verdade, Que existe por trás disso, Não é? Só que ele, Então, Continua, Levando essa vida, A história, Por trás de uma história, Dar-nos um homem, De que ele, Como disse, Alguém, Algum historiador, Que ao pesquisar, Sobre a vida de Barrabás, Conta-se, Que alguns manuscritos, Escreveram, Que a mãe dele, No momento, Aonde Jesus, Tinha curado, A sogra de Pedro, Provavelmente, A mulher, Que tinha chegado, A Jesus, E suplicado, Pela vida do filho, Poderia ser, A mãe de Barrabás, Essa é uma história, Contada, Pelos apócrifos, Até onde, Isso é verdade, Nós não sabemos, Mas nós podemos conjecturar, Podemos analisar, Pensando, No que estava acontecendo, Aquele contexto ali, Fora a história de Jesus, Um homem que, No seu, Ápice, Ele era muito conhecido, Ou seja, Estava fazendo o maior sucesso, Porque aonde passava, Tocava medo, As pessoas tinham medo dele, As pessoas, Saíam de perto, Cortavam voltas, Quando via aquele homem, Só que ele não para por aí, Ele então, Assalta, Uns soldados, Ou seja, Existia uma guarnição, Aonde eles então, Assaltaram essa guarnição, Tirando, Todo o dinheiro, Do império romano ali, Que estava com os soldados, Naquele exato momento, Acontece luta corporal, Aonde vem a morrer, Um soldado, Provavelmente, Vindo a falecer, Por causa, De barrabás, Contabiliza, Na conta dele, O que então? Uma morte, Não satisfeito, Também, Assaltava, As sinagogas, Só que, Caifás, Ele não fica satisfeito, Caifás, Então, Ele vai, A Pilatos, Para reclamar, Daquilo que estava acontecendo, Caifás, Então, Diz para ele, Olha, Procura, Quem pode te ajudar, Que eu não posso te ajudar, Caifás, Um dos sacerdotes, Do sumo sacerdote, Diz para Pilatos, Olha, Então, Eu vou, Ao imperador Tibério, Reclamar, Pilatos, Então, Resolve, Agir, Naquele dado momento, Pilatos, Então, Ordena, Que a sua guarda, Possa, Caçar, Barrabás, E os seus comparsas, A Bíblia diz, Irmãos, Que eles levaram algum tempo, Aonde foram capturados, No momento, Eles foram capturados, Então, Eles foram levados a Pilatos, Condenados, Barrabás, E seus dois amigos, Provavelmente, Simas, E Gestas, Os dois, Que faziam parte do bando, Naquele exato momento, Então, Eles pedem ao carpinteiro, Para ir, Para fazer a medida corpórea, Daqueles três ladrões, Para poder fazer as suas cruzes, É por isso, Que no Gólgata, Existiam, Três, Cruzes, Só que naquele mesmo dia, Em uma história paralela, Um outro homem, Estava sendo preso, Jesus de Nazaré, Jesus então, Estava sendo preso, Naquele mesmo dia, Jesus foi julgado, Seis vezes, As três últimas, Já estava na Bíblia, Na palavra, Ele de madrugada, Foi julgado pelos sacerdotes, No templo, Depois levado, Então a Pilatos, Só que Pilatos então, Começa a observar, E olha para aquele homem, E vê nele, Uma pessoa inocente, Irmãos, E nós vamos ver, Alguns olhares inocentes, Na Bíblia, Nesta passagem, Nós vemos então, Alguns olhares, Vendo a inocência, Testemunho de inocência de Jesus, Nós temos o testemunho de Judas, Que ele diz em Mateus 27, Ele diz, olha, Traí sangue inocente, Outro que diz que ela era inocente, Da mulher de Pilatos, Ela diz, Não te envolvas com este justo, A mulher sabia, Porque provavelmente, A mulher de Pilatos, Estava acompanhando, Os feitos de Jesus, Porque era uma mulher espiritual, Aquela mulher, Ela tinha uma sede de Jesus, Por ouvir Jesus, E ela diz para ele, Olha, Não te envolvas com este justo, Pilatos então, Ele fica, A pensar, Outro, Além de Pilatos, Que diz que não tinha achado nele crime algum, Foi Herodes, Que não encontrou nada contra ele, Digno de morte, Outro, Era o malfeitor, Que disse em Lucas 23, Mas este nenhum mal fez, Do centurião, Que diz verdadeiramente, Este era filho de Deus, E Pedro quando diz, O qual não cometeu pecado, Testemunhos e mais testemunhos, Dizendo que ele era inocente, Só que a história, Tinha que acontecer, Na vida deste homem, Deste personagem, Este personagem, Foi escolhido, Por Deus, Para estar naquele momento, Naquela hora, E fazer parte, Desta história, Se você parar, Para analisar, Depois, Que Pilatos, Então, Prende Jesus, Neste momento, Barrabás, Ele estava preso, Barrabás, Estava preso, Ali no cárcere, Provavelmente, Barrabás, Estava pensando, Nos últimos dias, De sua vida, Aquele que não tinha medo, Da morte, Aquele que, Tocava o terror, Aquele que matava, Homicida, Não é? Agora ali, Ou seja, No corredor da morte, Eu creio que, Qualquer homem, Numa situação, Dessa, Começa a pensar, Algumas coisas, Começa a refletir, Naquilo que, Ele passou, E aquilo que, Está por vir, Não é? Se nós pudéssemos, Estar ali, Perto dele, Para, Sentir o que, Ele estava sentindo, Pensar o que, Ele estava pensando, Porque, Barrabás, Apesar de um homem ruim, Ele era também, Um pecador, Como eu, Como você, Talvez, A revolta de Barrabás, Tenha tido, Eu também, Tenho tido, Tenho feito, Irmãos, A revolta, Muitas vezes, Nos acomete, Ela nos toma, De uma certa forma, Que nós não conseguimos, Compreender, Não conseguimos, Equalizar, Qualificar, Não é? O tamanho, O poder, De uma revolta, Voltamos com algumas coisas, Com pessoas, Com situações, Então, É fácil julgar, Não é verdade? Não é fácil julgar? Olhamos esse texto, Por um prisma, E julgamos, Barrabás, Como aquele homem, Terrível, Não é? Aquele homem, Que tinha sim, Que morrer, Que tinha sim, Que pagar, Não estou aqui, Defendendo ele, De maneira alguma, Estou trazendo, A igreja, Uma elucidação, Da história, Da vida, Daquele homem, Porque é muito fácil, Irmãos, Nós, Acusarmos, Hoje, Em nossos dias, Se alguém faz, Alguma coisa errada, Você já coloca, Ele, Num tribunal, Você, É o juiz, Você é advogado, Você é o promotor, E você, Acaba dando, A sentença, De morte, Daquela pessoa, Talvez, Nós fazemos isso, Com o Barrabás, Não é? Fazemos isso, Com esse homem, Como disse, Nós sabemos, Da vida, Deste homem, Atrás, Existe uma história, E é uma história, Verídica, E ele, Acaba escrevendo, Um livro, Ele era um italiano, Chamado, Pedro Sarubi, Pedro Sarubi, Então, Era um jovem, Aonde, Provavelmente, Era de família cristã, Ele queria ser ator, Pedro Sarubi, Então, Queria atuar, Ele queria fazer sucesso, Fugiu de casa, Que, Por acaso, Talvez, Os pais, Não queriam que ele entrasse, Por essa profissão, E ele, Então, Foge de casa, Fugindo de casa, Ele vai para um circo, E esse circo, Então, Começa a rodar o mundo, E ele vai junto, Ele, Então, Começa a sentir, Dentro dele, E ele fala, Que sentia um vazio, Sabe, Um vazio espiritual, Tão grande, Ele tinha, Em sua existência, Ali, Um vazio, Ele estava vivendo, Uma crise existencial, E que nada, Que ele fazia, O preenchia, Preenchia seu coração, Então, Ele diz, Que numa de suas viagens, Ele, Então, Resolve ficar, Na China, Ele, Indo, Então, Ali, No monte, Shaolin, Ele resolve ficar ali, Por um período de tempo, Para aprender artes marciais, Depois daquilo, Ainda não satisfeito, Ainda com aquele mesmo vazio, Ele, Então, Resolve seguir, Até o Tibete, E ali no Tibete, Ele, Então, Ele vai, Para aprender, Sobre, Sobre, O hinduísmo, E ele, Então, Começa, A participar, Também, Ali da Índia, Ele, Então, Ele começa, A procurar, Em todas essas outras, Religiões, Pseudo-religiões, Essas culturas, Budistas, Não é? Algo que pudesse, Trazer, Claridade, A sua vida espiritual, A sua existência, Ele fica, Então, Ali na Índia, Por um período, Ali, Um período, De um ano, Dois anos, Mas, Ele acaba, Não encontrando, Aquilo que tanto, Procurava, Que era a paz interior, Ele, Então, Resolve, Ir para o Brasil, Vim ao Brasil, E fica na Amazônia, Por um tempo, Aprendendo assim, O português, Aos 18 anos, Ele retorna à Itália, Começa, Então, A participar, De gravações, Começa, A participar, De alguns, Ensaios de teatro, Algumas propagandas, Televisivas, E ele então, No ano de 2001, Ele entra, Para um filme, Na Hollywood, Capitão Corelli, No ano de 2001, Ele então, Atua, Naquele filme, Esperando assim, O sucesso, Algo que pudesse, Preencher o seu vazio, Mas, Nada disso, Aconteceu, Diz Sarubi, Que, Naquele momento, Passado alguns anos, O telefone toca, Era, Mel Gibson, O convidando, Para participar, De um dos seus filmes, Que ele estava, Para, Para fazer, A paixão de Cristo, A morte, E ressurreição, Então, Foi marcado, Então, Uma entrevista, Aonde, Mel Gibson, Disse, Para ele, Que ele, Teria o papel, De Barrabás, E ele então, Disse, Olha, Eu prefiro, Ter o papel, De Pedro, Não, Pelo nível, De espiritualidade, Mas, Pelo nível, De participação, De Pedro, Porque rendia mais, Cada cena rodada, Lhe rendia, Mais, Mas, Mel Gibson, Então, Disse para ele, Olha, Eu, Olhei o teu trabalho, E eu vi, Em teus olhos, O animal, Enjaulado, Em você, Por isso, Eu te escolhi, Para ser, Barrabás, Diz esse homem, Num de seus livros, Ele escreveu um livro, De Barrabás, A Jesus, Convertido, Por um olhar, Se você quiser procurar, Existe esse livro, Irmãos, Convertido, Por um olhar, Dizendo ele então, Que pega o script, Para poder estudar, E no momento, Que ele, Decora ali, As suas falas, Um dia antes, De começar, A filmagem, De paixão, De Cristo, Ele então, Conhece, O outro, Ator, Ele conhece então, O Jim Cadeval, E eles se conversam ali, Se preparam, O outro dia, A cena começa, A cena, Aonde, Jesus então, É condenado, Por Pilatos, Porque Pilatos, Para livrar, Ou seja, Do seu ato de coragem, Ou seja, Ele não tem ato de coragem, Um ato de covardia, Ele manda Jesus então, Para quem? Para o rei, Para Herodes, Herodes então, O remete de volta, Não vendo nele pecado, Não vendo mal algum em Jesus, Então, Pilatos então, Por três vezes, Tenta então, Dissuadir a multidão, A não crucificar, A não condenar Jesus, O primeiro, É quando Pilatos, Manda para Herodes, O segundo, É quando Pilatos então, Manda dar uma surra em Jesus, Para mostrar para a multidão, De que Jesus já, Sofreu o que tinha que sofrer, Para que pudesse liberar, Lembrando daquilo, Que a esposa tinha dito a ele, Não se envolva com este homem, A multidão, Clamava, Que era para crucificá-lo, Ele então, Lava as mãos, E num ato de coragem, Então, Manda chamar então, A Barrabás, Naquele exato momento, Onde que Barrabás é chamado, Barrabás não entende, O que está acontecendo, Ele pergunta provavelmente, Para o guarda, Mas o que está acontecendo, O guarda diz, Olha, Provavelmente você vai ser solto, Ele não entendia, Ele poderia até muito bem, Perguntar, Olha, Me belisca aqui, Vê se eu estou sonhando, Porque ele sabia, Que a morte é para ele, Porque irmãos, Naquele tempo, A morte de cruz, Era a morte, É muito agoniante, Aterrizadora, Sabe, Era um horror, Morrer na cruz, Primeiro que, Para ser morto na cruz, Levava de dois, A seis dias, Agonizando, De fome, De sede, A pessoa não morria, Porque tinha os pés, Furados, As mãos furadas, Pingando sangue, As pessoas morriam de infarto, Fulminante, Porque o corpo, Já não aguentava mais, Jesus morreu, Em seis horas, Jesus levou seis horas, Para morrer, Então, Barrabás, Então, É levado, Para de frente, A multidão, E este momento, Era momento, Em que, Pedro Sarub, Este ator, Ele então, Estava interpretando, Aquele homem, Pôde entrar, Como estava acontecendo, Há dois mil anos, Atrás, A cena, Estava se repetindo, Mais ou menos, Dois mil anos, Depois, Aquela crise, Existencial, Naquele homem, Ainda existia, Só que, Quando ele entrou, No palco, Do filme, Diz ele, De que sentiu, Algo tão diferente, De que parece, Que, A atuação, Dele, Na alma, Do ator, Tornaram-se, Um só, Naquele momento, Da que rodou, A cena do filme, Quando ele, Desce um degrau, E olha, De frente, Com outro ator, Ele se sente, Como se fosse, Barrabás, E ele percebe, Que aquele ator, Era, Jesus, A cena, Mais, Chocante, Da vida dele, A cena, Mais importante, Da vida, Daquele homem, Daquele exato, Momento, Onde ele, Fita os olhos, Daquele autor, Ele começa, A olhar, Nos olhos, Daquele ator, A doçura, Do olhar, De Jesus, Entrando, Em seu interior, E dizendo, Olha, Eu te amo, Por isso, Eu vou dar a vida, Por você, Diz ele, Que naquele momento, Ele se converte, Convertido, Por um olhar, Ele se converte, E ele dá início, A uma nova fase, De sua vida, Pedro, Sarubi, Depois ele disse, Eu não tenho como explicar, Porque ele estava distante, Da igreja, Naquele momento, Ele se converte, Através daquela, Cena, Aí nós olhamos, Para a cena, Aqui descrita, No ato, Aonde Jesus, Então, Estava para ser crucificado, Aquele homem, Então, Não entendendo nada, Se vê, Livre, Ele se vê, Livre, Porque tinha, Alguém ali, Que estava, Prestes a morrer, Por ele, Como na história, Que eu contei, Do pastor Richard, Ou seja, A mãe dele, Estava disposto, Por amor ao filho, Levar o castigo, Que era para o filho, Agora Jesus, Estava mostrando, Da mesma forma, Que o castigo, Dado a Barrabás, Que era ele, Que teria, Que amor, É esse irmãos, Que amor, De Deus, É esse, Por um homem, Sanguinário, Por um homicida, Por um assassino, Aquele homem, Estava escrito, Nos planos, De Deus, A história, Daquele homem, Começa a mudar, Agora, Porque eu creio, Que ninguém, Que tem um encontro, Verdadeiro, Com Cristo, Saia da mesma forma, Não há essa possibilidade, Não há essa possibilidade, Encontro verdadeiro, Com Cristo, Todos aqueles, Que tiveram, Encontro verdadeiro, Com Cristo, Mudaram de vida, As suas vidas, Foram transformadas, Se você olhar, Para o cego, Bartimeu, O cego, De Jericó, Teve a sua vida, Transformada, Quando ele, Clama a Jesus, Jesus, Filho de Davi, Tem misericórdia, De mim, Ele sabia, O que ele estava, Querendo, Ele chama, A atenção de Deus, De Jesus, Jesus, Volta para ele, E diz, Olha o que você, Quer que eu te faça, Ele poderia, Pedir muitas coisas, Não é verdade? Mas o que ele, Pede irmãos? Que eu, Torne a, Ver, Irmãos, Muitas vezes, O que está faltando para nós, É pedir para que Deus, Que abra a nossa visão espiritual, Porque irmãos, Muitas vezes, Nós tiramos os olhos, Dos olhos de Jesus, E começamos a olhar, Para nós mesmos, Sabe? Talvez, Você tenha a experiência, De ter olhado nos olhos de Jesus, Pouco tempo, Talvez, Existe mais tempo, Que você não olha novamente, Nos olhos de Jesus, Quando você se converteu, Talvez, Você nem sabe, Quando foi essa época, Esse dia, Que você, Entregou sua vida a Jesus, Olhando no olho, No olho, Espiritualmente, Falando, Aquele homem, Provavelmente, Ele tenha mudado de vida, Como eu disse, Há alguns textos, Alguns manuscritos, Apócrifos, Que dizem, Que depois, Que Jesus é morto, Barrabás, Então, Procura saber, E entender, O que Jesus tinha dito, Que o meu reino, Não é deste, Mundo, Irmãos, Talvez, Ele, Entendeu alguma coisa, Outros dois, Colegas, Barra pesada, Que entenderam também, Só que um, Se converte, Neste texto, Irmãos, Há uma humilhação, Aqui, Eu não sei, Se você observou, Mas Jesus, Quando ele, Vai para ser crucificado, Uma das cruzes, Não era, Para ele, Existiam três cruzes, Como eu disse, Três cruzes, Feitas, Para cada um, Daquelas, Três pessoas, Para cima, Que ficou, Do lado direito, De Jesus, Para gestas, Que ficou, Da esquerda, De Jesus, E a cruz, Que era, Para Barrabás, Porque, Não havia, Mais tempo, Para chamar, O carpinteiro, Para fazer, Uma cruz, Para Cristo, Porque, Aquela cruz, Era, Para ser, Minha, E para ser, Sua, Por isso, Jesus, Toma, A cruz, De Barrabás, E, Toma, Para si, Aquela cruz, Não era, Para ser, Dele, Por isso, Aquela cruz, Não tinha, As medidas, De Jesus, E olha, Que a história, Diz, Que Barrabás, Era um homem, Zarrão, Um homem, Grande, Um homem, Forte, Por isso, Que quando Jesus, Foi, Crucificado, Uma das partes, Do seu corpo, Foi rasgado, Uma das partes, Do seu, Do seu ombro, Foi, Teve a carne, Rasgada, Porque, Barrabás, Era muito maior, Então, Para puxar, Então, Para a mão de Jesus, Caber ali, Naquele momento, Então, Teve que, Um dos seus ombros, Ser deslocado, Essa era a situação, O contexto, Daquela história, Irmãos, Eu quero trazer, Para você hoje, De que, Talvez, Muito tempo, Você não tenha olhado, Para Jesus, Talvez, Hoje, Você está precisando, Olhar para Jesus, Sabe, Talvez, Você precisa ser convertido, Pelo olhar de Jesus, Talvez, Você tenha servido a Jesus, Por tanto tempo, E caído, Numa religiosidade, Talvez, Talvez, Você tenha, Vindo a igreja, Vem por vir, Vem, Porque é um compromisso, Seu, Todos os domingos, Todas as quintas, Você não tem nada a fazer mesmo, Não tem, Não tem outro lugar, Para ir, Acabamos caindo, No comodismo, E esse comodismo, Irmãos, Ele tem que ser, Tirado, Arrancado, Com raiz, Das nossas vidas, Amém? Irmãos, Olhe para Jesus, Olhe para Jesus, Como Barrabás, Olhou para Jesus, Aquilo que, Pedro Surub, Passou, Eu quero que, Nós passemos, Que nós possamos, Ter vida de intimidade, Com Deus, Vida de intimidade, Que possa levar, A uma mudança, De comportamento, A uma mudança, De atitude, Para que Deus, Possa fazer uma metanoia, Na nossa vida, Sabe? Existe uma música, Que fala aqui, Para que Deus, Transplante o nosso coração, Irmãos, Nós temos que pedir a Deus, Para que Deus, Possa transplantar, O nosso coração, Se possível, Colocar um coração, Novo, Um coração espiritual, Sabe? Um coração, Que ama a Deus, Eu tenho orado, Irmãos, Para que o Senhor, Me dê cada dia, Mais amor por Ele, Para que eu possa, Servi-lo, Com amor, E não por medo, De ir para o inferno, Irmãos, Tem muita gente, Servindo a Deus, Por medo de ir para o inferno, Tem muita gente, Servindo a Deus, Por aquilo que Deus, Pode dar, Não por aquilo, Que Deus é, Barganhar com Deus, É um erro muito grande, Porque Deus, Sonda e conhece os corações, Amém? Não barganhamos com Deus, Não barganhe com Deus, Não tente, Irmãos, Enganar Deus, Porque Deus te conhece, Antes mesmo, Que a palavra, Chegue a boca, Deus já sabe, Todas elas, Uma, Por uma, Esse texto, É um texto, É um texto, Importantíssimo, Aonde nós, Vemos duas histórias, Acontecendo, A história de Jesus, Quando vai ser, Condenado e crucificado, E a história, De um homem, Que nós, O julgamos, Quero te dizer, Uma coisa irmãos, Não julga ninguém não, Não faz, Pré julgamento, De ninguém, Você não sabe, A história, Por trás da história, Daquela pessoa, Não julgue a pessoa, Pelo erro, Que ela cometeu, Não julgue a pessoa, Por aquilo, Que ela é hoje, Porque você não sabe, O que levou, Essa pessoa, A chegar naquele momento, Porque Barrabás, Do início, Ele não era assim, Ele se torna, Através de algumas, Situações, Na vida, Então irmãos, Não olha para os outros, Não olha para ninguém, Olha para Deus, Sabe, Direcione o seu olhar, Ao olhar de Jesus, Porque se você, Verdadeiramente, Olhar para Jesus, Você não vai ficar o mesmo, Porque o olhar manso, Meigo, Amoroso de Jesus, Vai transformar, Vai impactar, Todo o teu ser, Amém? Então irmãos, Aquele homem, Ele diz o seguinte, Pedro, Sorabe diz, Olha, Mas quero dizer, Para os muitos, Barrabás, Que estão no corredor da morte, Pois algumas injustiças humanas, Ou algumas tempestades da vida, O fizeram voltar, Contra tudo e contra todos, Pessoas que sofreram, Grandes perdas irreparáveis, E dolorosas, E assim se tornaram amargas, Não que sejam amargas, Mas se tornaram amargas, E tristes, A estes, Quero me dirigir agora, E dizer-lhes, Que Jesus morreu em seu lugar, E você está livre, Para adorá-lo, E ser, Feliz, Irmãos, Você está livre, Para adorá-lo, Eu quero que a igreja, Repete comigo, Jesus morreu em meu lugar, Mais uma vez, Jesus morreu em meu lugar, Então você está livre, Amém? Irmãos, A liberdade está com você, Você é homem livre, Não deixa Satanás, Sabe, Crucificar os teus sonhos, Não deixa Satanás, Matar você, Porque Satanás, Quer matar o ministro no ninho, Satanás, Quer matar o seu ministério no ninho, Você ainda é filhote, Mas não permita, Corra para os pés de Jesus, Faça como João, O único discípulo, Que quando Jesus, Foi pregado a cruz, Estava a seus pés, O único, Estava no lugar certo, No momento certo, E fez a escolha certa, Porque foi o único, Que morreu, Por morte e morrida, Que não foi matado, Não foi assassinado, Que atitude você vai tomar? Qual é a sua escolha? Deus está dizendo para você hoje, Que você hoje tem uma escolha, E essa escolha, Você vai fazer agora, Feche os seus olhos, Eu quero que você, Ore nesta noite, Dizendo Senhor, Eu quero voltar a olhar, Direto nos teus olhos, Eu quero que você irmãos, Esteja orando, Dizendo a Deus Senhor, Há quanto tempo, Não tenho fitado, Os teus olhos, Há quanto tempo, Eu tenho olhado para mim, E deixado de olhar, Para o Senhor, Há quanto tempo, Eu tenho feito, As minhas vontades, Os meus desejos, E não tenho praticado, Aquilo que o Senhor pede, Com muito amor, Para praticar, A obediência, Gera, Vitória, A obediência, Gera sucesso, Irmãos, O momento é agora, Sabe, Não deixa passar, Esses momentos, Porque em alguns momentos, Deus nos dá, Uma única vez, Vindo depois disso, Uma outra oportunidade, A oportunidade de Deus, Falar ao seu coração, É nesta noite, E Deus quer falar com você, O Espírito Santo tem me dito, Que tem muitas pessoas aqui, Que estão amargas, Por situações na vida, Muitas pessoas aqui, Que deixaram seus sonhos morrerem, Que tem sofrido danos, Irreparáveis, Mas Jesus é aquele, Que pode reparar, Todo dano, Todo sofrimento, E devolver felicidade, Devolver prazer, Oh, aleluias, E devolver family! Tchau!